Um, dois, três. Falando sobre a questão de compartilhar as boas novas do evangelho para os muçulmanos nesses contextos do islamismo popular, nós temos que levar em consideração duas coisas. Uma é que eles estão debaixo dessa cultura do medo e do poder. Eu pequei, eu fiz algo errado, eu tenho medo, então eu vou atrás de poder para apaziguar o mundo espiritual para não ser punido por isso, né? É a essência da coisa. E também com relação ao fato de os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos vive em contextos de cultura também de vergonha e honra. São culturas relacionais onde o que eu faço de errado eu fico envergonhado e desonro as pessoas. Então as pessoas me desconectam da família, né? Então isso é importante porque é uma sociedade que conversa, que faz tudo à mesa, é uma sociedade que então você tem ao mesmo tempo a questão do medo, do poder, mas a questão da vergonha e da honra. O que nos faz compreender a importância das narrativas, do conto de histórias, contar histórias. As histórias bíblicas para que eles entendam quem é Cristo dentro desse contexto de medo e poder. O Cristo que ele é superior a todos os espíritos, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns versos bíblicos que ajudam a gente a pensar e a preparar as histórias bíblicas, então, nessa criação dessa teologia bíblica dentro desses contextos de medo e do poder. Então, alguns versos aqui que eu gostaria de mencionar. Deuteronômio 3 e 24. Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Um outro texto que eu queria destacar aqui está em 2 Coríntios 4 e 4, que diz assim, Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essas pessoas, esses muçulmanos, são pessoas que foram criadas à imagem de Deus, né? Então, é interessante o Deus que ama a todos. Quando nós olhamos aqui também em 1 João 3 e 8, Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Um texto importante também para a nossa construção de como nós vamos compreender essa batalha espiritual, nos protegermos, mas também como nós vamos, intencionalmente, comunicar o evangelho. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12 e 28. E Colossenses 2 e 15 diz, E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui, Colossenses 2 e 15. Mais alguns versos aqui que eu acho importantes. Hebreus capítulo 2, o verso 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, é o Cristo que, quando ele entra na vida das pessoas, você deixa de ser escravo do pecado e você passa a ser livre. Como é importante nós compreendermos isso à luz da Bíblia. E Colossenses 1 e 13 diz que O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1 e 13. Efésios 1, 19 e 21. Essa é a última leitura minha. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Que coisa linda, né? Efésios 1, 19 e 21. Esses são versos que... existem outros que nos ajudam a formatar agora essa ideia de comunicar o Evangelho para muçulmanos que vivem debaixo desse Islã popular. Então é importante nós começarmos a pensar a partir desses textos. mas, e aqui é para nós desenvolvermos essa nossa teologia, mas, na verdade, quando nós vamos comunicar o Evangelho, nós temos que usar histórias bíblicas, as narrativas bíblicas. são... Música Obrigado.